A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, às chegadas da Boloide, andas a lavar dinheiro? Oh, conversa é essa, pá? Conversa é essa? Todos os dias preto aqui para dentro e isto está a serpar as moscas! Onde é que tu vais buscar o dinheiro? Tenho a farta de me vender empadas! Mas quais empadas? Ei, posto deves ter arca dos lados cheio de droga! Onde é que tu foste buscar essa ideia? Olha, porque vejo os putos a saírem aqui do teu cafezinho! Todos contentes! Cá para mim andas a vender mini milk de cocaína! Mas as pessoas andam contentes porque gostam de vir aqui! Pessoas? Achas que aquilo são pessoas? Só vem aqui escobalha! O toy drogado está sempre aqui batido! Então o homem vem cá todos os dias beber uma bica! Beber uma bica ou fumar um grande acharinho? Oh pá, eu já te disse que não há aqui droga! Não? Então onde é que tu foste buscar o dinheiro para comprar um Citroën Sax de 99? As pessoas a passarem fome e tu sempre bem montado! Ui, então um Citroën Sax de 99 é um carro espetacular! Ainda não é! A ti explica-me lá porque é que todos os anos vais de férias para Monte Gordo e ficas lá num parque de capis para a maneira! Olha, porque não tenho dinheiro para ficar num hotel! Tá caladinho! Tu só levas vida de pobre para as pessoas não desconfiar! É poste que em casa tobes com cada posta de salmão e depois vês aqui vender empadas armadas coitadinho! Olha, sabes o que é que vai ser o meu jantar hoje? As empadas que sobraram! Estás tu aí a falar! Ah, sobraram-te empadas! Eu vi logo que não tinha jeito para o negócio! Obrigas a tua avó a fazer carradas de empadas depois das das vendidas! A minha avó? Quem faz as empadas sou eu! Tá calado! Escravizas a tua avó, touro-te-lhe a direito! Acorrentaste a mulherzinha na cozinha e vá de empadas! Nem deixas a mulher ver o preço certo! Epá, pira-te! Vai ter barra daqui! Estás a ver com o que tu és! A tratar mal os clientes! Ontem entrou aqui um velho, já não o vi sair! Cá para mim matastes o homem! Enfilhaste-lhe as empadas que sobraram pela boca adentro e escondestes o corpo do velho na casa de banho! Ó pá, tu és maluco pá! Sou maluco? Então dá-me lá a chave da casa de banho! Não dou nada à chave da casa de banho então! A última vez que te dei a chave cagaste umas paredes! Awww, aquele toy drogado também não é capaz de estar calado! Vá, deixa-me lá ir à casa de banho! Pessoal, o Imperfectos em Março vai fazer espetáculos aí! Grândula em trocamento ao Pechete e Faro! Para mais informações, clique na descrição! Vá, abre lá aqui a porta! E vocês, subscrevam o canal e façam like no vídeo! E clique aí no sininho para ativar as notificações! Vá, dá-me lá, chave-se, né? Vá, dá-me lá, chave-se, né? Vá, dá-me lá, chave-se, né? Cagde-te da gráda! Vá, dá-me lá!